O populismo extremista pode ser de extrema esquerda ou de extrema direita, embora a característica atual seja a da extrema direita. E o que se viu foi, e o que está se vendo hoje na imprensa, é uma articulação global extremista, de extrema direita, que se utiliza das plataformas digitais para espalhar ódio, desinformação, teorias conspiratórias e destruir reputações. Esse é um momento muito delicado para a democracia, porque todos nós precisamos defender a liberdade de expressão, que é um dos valores mais importantes da democracia. Porém, o que tem acontecido em muitas situações, é que por trás do biombo da liberdade de expressão, se esconde um modelo de negócio que vive do engajamento. E triste como seja para a condição humana, o ódio, a mentira, a desinformação, a agressividade, trazem muito mais engajamento do que a fala razoável, do que a fala racional, do que a fala moderada. E, portanto, há um incentivo perverso para a difusão do ódio, da mentira, da agressividade, da desinformação e das teorias conspiratórias. E aí E aí